Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Não tinha um prazer infiel Quando tava indo do TV em casa Sem uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusava E você já Eu me arrumei, te encontrei naquele posto Você não planta o cabelo com o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo posto De quem tô com os pés no céu Daí pra frente eu pra ver cada segundo Nós dois no quarto, o rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Solta a voz, vamos! Que eu acabei Deitei com o coração desprevenido Jurei que eu te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Que eu não me amava Depois das doze horas você assume E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha De discutirmos pra ser infiel Ontem tava eu vendo o teu bem em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no papel Eu quero o pente cumprindo aquele poço Você no prato, o cabelo cumprindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu pra ver cada segundo Nós dois no quarto, o rádio bem baixo no fundo Chegou o momento de vocês cantarem com a gente, hein? Querem ouvir? Solta a voz! Vem! Que eu acabei Que já é Que não me ama, não, 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 não Que não me ama, não, 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 não Que não me ama, não, não, não Pra ninguém desconfiar Ei, 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 ei Que não me ama, não, 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 não Jurei de te amar Vão perdoar o ouvido Eu tenho que ser sustentado ali pra mim Pra não me ama, não, 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 não Eu quero o pente cumprindo aquele poço De hoje, 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 hoje Salva o meu contato, todo mundo Acima de suspeitas pra quem desconfiar Doze horas pra você Muito obrigado